3 E aí 3 3 Ah, é só Oh Zé, Zé Para com essa merda, meu Não estamos os 2 juntos nisto Ah, filha da puta Mano, o que é que tu queres meu, ou tira-me isto também me aleijado a testa, não sabes o que moço, o que é, não guardaste os troncos, sai-me daqui e tu, o que é que tu queres meu? Como é que usas, malhote? João Paulo Gutiê, porquê? Que nome gay! 1, 2, 3, ação! Allez! Detuding, det Pointe! Vamos lá! Vamos lá! Ah 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 ah! Olha assim, Zé, 1 das 3, silêncio, ação. Não há força, não há força. Pé, deixa eu pegar aqui na minha casa. Estou estranhando, ação. Pô, agora a senhora deve ter o pito nas mamas para trás a olhar, meu. Deve ter o pito nas mamas, põe tamonto, marquinhos. Parece um iraquiano, põe tamonto. Caralho, meu. Vais estar a bebop? Para o que eu estás? Ação! A mão, porta! Não vou ficar sendo daquela, vou pôr outra vez. Não é que é chuva. Jogamos no TFC, nós não fomos portugueses, tem que ser metilográficas. Todos fomos portugueses, tem que ser metilográficas. Tá bem, eu vou te dar a mamar. Não, não. Ai, tu machas essa merda ainda por cima. Ação! Vai chegar, dá para colocar mais coisas, não é? Três, ação! Não, não, eu! Um, dois, três, ação! A puta da minha vaca, meu! Ei, eu estou a ouvir! Que mal sapo! Que mal sapo! Que mal sapo! Um, dois, três, ação! Primeiro. Que mal sapo, deve. Não? Lá, esticou a ver a senha. Ei, é 4. Não, lá, esticou a ver a senha. Não, não, é isso tudo no sul, mano. Só uma avessia, mas... Está amigual. Um, dois, dois, três, perversos, quatro, três, quatro. Não, mas... Esse é essa. Sss, mas é que já estou a puestos. Mas é que já estou a puestos, amado. Nem deu o importante. Ai, 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 estou louco, ai. Anda agora, anda agora, anda agora! Olha, olha, olha mesmo! Anda lá, vamos lá! Mas já não recebi. Aqui é essencial. A tua vida deve ser feita de altos e baixos, como de Pets. Um das três, ação! A tua vida deve ser feita de altos e baixos. Porquê? És malco! Eu tenho que estar assim, que eu parecia assim. Não, só que esteja em trás. Um das três, ação! Não me digas piadas, mano! Um das três, ação! A tua vida deve ser feita... Um das três, ação! A tua vida deve ser feita de altos e baixos. Ação! Porquê? Porque... E esta a mancar? Alto, ação! Alto, ação! Alto, ação! Alto, ação! 1, 2, 3, AÇÃO! Puto, isto aqui não é uma favela. Que selado! 1, 2, 3, AÇÃO! Eu tento não olhar para a tua cara para me ferir. 1, 2, 3, AÇÃO! Puto, isto aqui não é uma favela, é uma máfia. Não, eu tenho que passar a olhar para aí. Faço as barulhas. 1, 2, 3, AÇÃO! Estás a ver, AÇÃO! Ah, caralho! Acordo do gol 5! 1, 2, 3, AÇÃO! 2, 3, AÇÃO! 0,01, 2, 3, AÇÃO! 0,01, 2, 1, 2, 3, AÇÃO! Oh, essa merda foi numa festa, minava numa bebida. Quem é que contou essa merda? Eu só peguei naquela merda... Oh, oh, oh! Han? Só peguei naquela merda... porque pensava que estava a cantar no Sing Star! Também não era... Eu ia dar na Bretonís Pires que eu dou-lhe boa na Bretonís Pires, oh mano! Xiii! Vem lá! O que é que fizeste isso? Eu estava a contar que ia fazer um pouco na esquerda Umas três... Aça! Que falhaço! Umas três... Aça! Três... Aça! Tenta Parkjá-fate. Tenta Parkjá-fate. Rot turnaround! Tenta Parkjá-fate. E aí 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 Parece um olho de um cabal a pescar meu Ou Quem é que tens preso nesta merda? Eu já fui petrinário E sabes lidar com isto? Sim Mas colhe a mão logo Opa Um, dois, três, ação E aí Hemorroidas Não sou um olho de um cabal a pescar meu Quem é que tens preso nesta merda? Já fui petrinário Faz força Andalá Puxa 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 Ação Puxa Puxa Já estou a ver na cabeça Puxa Que a minha? Puxa 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 Puxa